Pensa numa pessoa teimosa. E o mais legal do pé dela, que tá vendo que o dedão dela é losangular, faz um tipo de um balãozinho. Sim, sim. Então, pessoas que têm... E é mais curto que o outro dedo, né? Isso. O dedão losangular mostra que ela gosta de ser prestativa, gosta de ajudar, tem dificuldade de ser... Ela é assim, é uma pessoa ótima. A base da unha do dedão é reta, tá vendo? Dá pra ver bem nítido isso. A base da unha é reta, então mostra que ela dá feedback no rosto quando contrariada. Ela faz carão, ela olha feio, ela faz bico, né? É uma criança... Geniosa! Não, mas ela reflete no rosto. Tem pessoas que nem o dedão... Tem pessoas que o dedão encrava. Essas pessoas que têm as unhas encravadas, ela trava no rosto, aqui na garganta, e ela não reflete no rosto. Ela consegue fazer aquela cara de Mona Lisa. Entendi. Ela é um camaleão. Vamos lá, tem mais pé? Ah, mion, aí, mion, mionzinho. Pé greco-romano, né? Dedo normal pra curto, unhas bem visíveis e o dedinho é muito menor que os outros dedos, tá vendo? Tô vendo. Isso, quando você vê um dedinho muito menor que os outros dedos, significa que a pessoa é mais mineiro, é mais desconfiado, é mais ressabiado. Então, é uma pessoa que ela tem essa pré-preocupação com tudo, tá? O pé da Anitta, ele já tem... Tatuagem, tem bastante. Então, tatuagem é legal. Quem faz tatuagem no pé direito, geralmente faz mais velho. E quem tem tatuagem no pé esquerdo, às vezes faz mais nove e é por rebeldia. É pra enfrentar a família. O pé dela é greco-romano, né? Dedão e segundo dedo do mesmo tamanho. Tá. Dedo normal pra curto. Então, ela é emocional prática. É uma pessoa... Pelas unhas serem visíveis... Tipo o tio Rony, mas o pé dela já tem um esquema. O que esquema é? O pensamento... O pé dela é o pé greco-romano, o seu já é egípcio. Ah, o meu é egípcio, tá. O pé dela é greco-romano. Então, o pé greco-romano já tem essa necessidade do esquema. Então, se saiu do jeito que ela mandou, o bicho pega. Ok. Mas as unhas visíveis mostram que é extremamente teimoso. É uma personalidade que impõe as verdades dele fácil. Beleza. Onde é que eu te acho, Irmo? Eu hoje estou nas mídias sociais, né? Tá. No Instagram, arroba Irmo Neto. No Facebook, também arroba Irmo Neto. Irmo Neto. Irmo Neto. No YouTube, arroba Irmo Neto. Agora, quem quiser aprender mais, tem os livros. Tem também agora o curso, que eu lancei. Tá dando curso? Sim. Esse curso tem um módulo básico, onde a pessoa vai aprender a decifrar tudo isso, porque é como é. Hoje, a técnica da análise da personalidade pelos pés, graças à minha professora de psicanálise, a Débora Delmaceno, ela saiu da técnica do INRI, que era totalmente esotérica. Comigo, em 2012, ela já entra para a parte científica e agora está na parte da psicologia. Beleza. Obrigado, queridão. Obrigado. Adorei essa conversa. Muito, muito interessante.